Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo exclusivo de Star Wars Squadrons, então eu testei galera, foi um dos sortudos que pôde testar, capturar e vou poder compartilhar hoje 10 minutos com vocês, então daqui a pouco começa o gameplay, só vou contar um pouquinho sobre o jogo antes. Nessa sessão de gameplay a gente jogou cerca de 3 horas e meia, então eu quero agradecer demais o pessoal da EA, do Game Changers, e da Motive, a Motive é o estúdio canadense que criou o jogo, então a gente jogou 3 horas e meia, a gente conversou com os devs, coisas secretas, tem coisas que eu não posso falar, mas eu vi bastante coisa sobre o jogo bem legal, bem interessante. Então pra quem tá curioso pra saber o que é o Star Wars Squadrons, é um jogo de naves do Star Wars, em primeira pessoa, você vai jogar dentro do cockpit 100% do tempo, não tem visão pra fora da nave, é totalmente em primeira pessoa, ele vai ter suporte a VR também, então no VR vai ser bem maluco, eles falaram, e também ele vai ter crossplay entre as plataformas, ele inicialmente vai lançar pra PC, PS4, Xbox One, e depois mais pra frente talvez lança nas novas plataformas, ainda eles não confirmaram isso, mas eu tenho esperança que saia, que mais, eu joguei 3 horas e meia, eu joguei diversos modos online, o jogo também vai contar com single player, então o jogo vai se passar depois do retorno de Jedi, então o Império caiu, e o resto do Império tá tentando ainda se manter, mas não consegue, e a Nova República tá surgindo aí pra destruir tudo, né, isso aí é antes dos acontecimentos do episódio 7, então vai contar a história dos dois lados, vai contar no Nova República e no Império, então vai ter personagens aí, e no multiplayer ele é focado em 5 contra 5, então hoje eu vou mostrar um gameplay pra vocês, só pra vocês verem o jogo como é que tá, eu testei dois modos de jogo multiplayer nesse teste, e vamos dar uma olhada aí no jogo então, pra ver como é que ficou, então 10 minutos corredos, vamos embora. Então galera, eu vou mostrar aqui pra vocês uma parte que na verdade é um tutorial, na verdade, é só pra vocês verem um pouquinho do gameplay hoje, depois eu faço amanhã um gameplay mostrando multiplayer, com as partidas multiplayer, eu joguei a versão de PC, então os gráficos estavam tudo no máximo, já tava gravando em 4K, mas vale lembrar galera, que isso aqui é uma build que tá em desenvolvimento, ela não tá pronta, e ela vai ter alterações antes do release final, eles já falaram que essa build que a gente tava jogando já era diferente da build que eles estavam já rodando no estúdio, então essa aqui já é uma build um pouquinho já mais antiga, então a versão final vai ser um pouquinho diferente, então aqui vocês podem ver que a gente tá na nossa nave, eu tô no X-Wing, o jogo ele é bem da hora, porque assim, ele tem essa visão em primeira pessoa, pode ser um pouco intimidante ela, vocês podem falar, ah, eu não jogo jogo de nave fora da nave, dentro da nave, eu só consegui jogar ela em visão de terceira pessoa, e eu tava intimidado quando eu peguei o jogo pra valer a primeira vez, ó, eu tô começando a destruir aí alguns, algumas naves dos inimigos, então essa parte aí que eu tô jogando era bem no comecinho, quando eu tava começando a pegar, então eu fiquei um pouco intimidado no começo com essa visão, eu achei que não ia dar muito certo, no meu ver, mas eu joguei com controle e funcionou muito bem, assim, depois de um tempo você começa a pegar um pouquinho, e a máquina ela tem três, a sua nave ela tem três tipos de energia, ela tem a energia de propulsão, que a nave voa mais rápido, ela tem uma energia das armas, e ela tem uma energia do escudo dela que protege, então ali no painel, se vocês conseguem ver, tem uma energia azul, que é a da propulsão, a vermelha, que é a das armas, e a verde que é a do escudo, então dependendo do que você tá fazendo, você pode transferir a energia da nave pra certos tipos de coisa que você tá usando, então, cara, você pode colocar tudo na propulsão, aí vai carregar a propulsão, você consegue acelerar, é bem na hora, esse mapa que eu tô jogando aí, eu tava tentando destruir um Star Destroyer, então, agora eu tô tentando detonar esse Imperial Raider aí, o jogo deve chegar em português, eles não confirmaram na sessão de teste, porque o pessoal do estúdio não sabia, porque eles não cuidam da localização, mas eu acredito que deve chegar pelo menos legendado em português, e se bobear a dublada, vamos ver, eu espero que sim, eu tava tentando destruir aqui, e ó, isso é uma coisa que acontece, eu falei, e se eu bater a nave, o que acontece? O jogo, pra não ficar muito difícil, as naves, elas dão umas quicadinhas, assim, e você não explode automaticamente, quem já jogou o Star Wars Battlefront 2, sabe que se você encostar a nave em qualquer lugar, bum, explodiu, né? Aí, falando em Battlefront 2, que muita gente vai comentar aí, que eu sei que eles são engraçadinhos, não vai ter microtransação no jogo, tudo que tem no jogo, você só vai conseguir jogando no multiplayer, etc e tals, e eles falaram que não vai ter nenhum tipo de serviço, então não vai ter microtransação, só vai ser o preço do jogo em si. E é um jogo bem bacana, o HUD pode ser um pouco, meio confuso, eu confesso pra vocês que as minhas primeiras duas, três horas com o jogo foram um pouquinho desastradas, vamos dizer assim, porque demora pra você pegar o jogo, ai, eu bati, ai, ai, demora pra você pegar o jeito do jogo, então, assim, é, mas é normal, o pessoal do estúdio falou que, assim, depois de um certo tempo, você vai estar muito bom, e é um jogo, quando você joga no multiplayer, eles falam, ó, eu acho que é aí que eu vou reverter a energia, eu acho, peraí, é que eu gravei um pouquinho antes, ó, eu reverti a energia, tá carregando, ali na esquerda, vocês vão entender quando vocês jogarem, e agora eu dou um boost aí pra tentar fugir mais rápido, eu tive que voltar um pouquinho aí, porque eles estavam me atacando, então, assim, demora um pouquinho pra entender o que tá acontecendo, demora um pouco, porque é complicado, galera, é complicado, porque é uma visão totalmente nova, você fica muito perdido, mas, assim, é divertido pra caramba, eu tava, tipo, assim, ah, eu joguei algumas coisas que eu não posso mostrar, aquilo que eu joguei eu fiquei vontade de chorar, cara, mas, meu, é muito legal, é muito legal, eu tava me divertindo muito, velho, e, assim, como o jogo é 5 contra 5, falar com seus teammates são muito importantes, por isso que eu não gravei o áudio ao vivo quando eu tava jogando, porque eu já tava conversando com outras pessoas, e eu só tava gravando só o gameplay, né, então, tem chat do jogo, você pode conversar com eles, eu tava com outro programa lá gravando, e, cara, tava muito legal a comunicação, tava bem espontânea, assim, mas, mano, é uma... é muita doideira, então, vamos ver onde a gente tá aqui, agora a gente tá... a gente destruiu as naves, e a gente voltou um pouquinho pra defender a nossa nave, isso acontece bastante, esse é um treinamento de Fleet Battle, que vai ser tipo um campo de batalha gigantesco, que vai ser bem simétrico, vai ter uma arma... vai ter uma nave gigantesca do Império, uma nave gigantesca da República, e o objetivo é você destruir essa nave grandona, né, e nesse meio tempo, você e seus amigos vão ter que se defender do outro time e destruir, então, assim, além dos 5 contra 5, vão ter várias naves que são controladas pela máquina, são controladas pelo IA, então, tem que tomar muito cuidado com elas, porque tem umas que são muito nervosas, se você cruzar algum lugar que você não deveria, bum, acabou o jogo, game over, você explode tudo, então, eu ainda tô destruindo ainda as naves secundárias, depois que a gente destruir essas daí, a gente vai pro Star Destroyer. Star Destroyer é difícil pra caramba, porque ele tem vários pontos fracos que tem que destruir antes pra depois destruir ele, é bem doidão. Então, você tem que aprender a reverter a energia da nave pra ataque, pra propulsão e pra escudo, aí eu tô com a energia pra ataque total. É um pouquinho complicado explicar tudo em 10 minutos, mas é só pra vocês verem como é que o jogo tá, é muito divertido, é muito divertido, você que gosta de Star Wars, eu acho que você vai curtir pra caramba. Ainda eles não falaram nada sobre naves famosas, não falaram de Millennium Falcon, nem nada do tipo, e por enquanto é só isso que vocês estão vendo. Tem os X-Wings, os T-Fighters, tem algumas classes de naves, eu tô jogando com o X-Wing, que é uma classe de assalto, mas também tem uma classe que é interceptador, tem uma outra classe que é bombardeador, e tem uma classe de suporte, que é muito boa, a de suporte acho que foi a mais divertida. Aí eu bato no Star Destroyer, eu tô muito burro, né? Eu tava tentando controlar, porque realmente é muito doideira. Então, o Star Destroyer tem um escudo, você tem que destruir isso aí, aí depois que ele quebra, ele vai ter algumas outras coisinhas que você tem que destruir. Na verdade, essa daí eu acho que era a segunda vez que eu tava jogando esse meio que é um tutorial. Então, agora vocês podem ver que eles estão com esse escudo, né? Você tem que dar um jeito de quebrar os escudos, e tem um monte de nave tentando destruir aí, aí eu quebrei aquela parte de cima. Agora eu vou tentar dar a volta e... Mano, 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 é muito doideira esse jogo, cara, é muito doideira, eu gostei bastante. Cara, os gráficos no PC, eles estão muito bons, eles... Os produtores do jogo, eles tentaram deixar o que vocês estão vendo o mais destacado possível. Pode... Vocês vão perceber que o jogo é um pouco... Assim, ele é um pouco desenhado demais em alguns lugares, mas exatamente para você não se perder muito, entendeu? Porque se eles deixassem muito foto realista, eu acho que eles iam fazer vocês pirarem, porque realmente é uma coisa que... Não é que é um jogo complicado, mas é um jogo que demora um pouquinho para você entender. Você tem que jogar bastante para pegar o esquema. Mas, cara, eu gostei muito de testar o jogo, não é muito. Então, vamos tentar destruir aí o Star Destroyer. O opcional era destruir aquele weak point, eu já consegui já, que era o ponto fraco. Mas agora a gente vai ter que começar a destruir essas sessões aí, que estão machucadas. E eu estava tentando encontrar elas, mas aí, é tipo assim, quando você joga com os dois analógicos, é um pouco complicado no começo, porque você tem uma proporção que para a nave, depois uma que vai para cima. Então, mano, é muito doideira, cara. Eu tinha que destruir aquelas coisinhas azuis, é que eu não estava sacando muito. Eu estava tentando destruindo também. Ai, nossa, eu quase bati. Nossa, mano. Aí, explodiu. E, mano, cara, muito, muito legal, velho. Muito legal. Eu me diverti muito nesse teste. Então, o jogo chega em outubro. Então, novamente, galera, isso aqui é uma versão build que não está pronta. É uma build que não está pronta. O jogo não vai ter limitado nas ações antes que o pessoal comece a reclamar, porque Battlefront 2 teve muitas críticas sobre isso e depois eles tentaram corrigir e foi muito tarde, mas, enfim, esse grupo, esse estúdio é o Motive, não é a DICE, e eles estão muito focados em entregar uma experiência de Star Wars bem legais, porque eu conversei com os diretores do jogo, o pessoal que criou o jogo. Então, eles são muito gente boa, gente. Eles gostam mesmo de Star Wars e eles estão criando esse jogo faz um bom tempo. Acho que eu estava indo para o São João mais de três anos, acho que quatro anos. E está aí. Então, eu destruí a nave e foi aí. Esse Squadron 40 era o meu nick no dia. E esse foi o gameplay de 10 minutos que eu pude mostrar hoje. Então, amanhã eu trago aí para vocês um outro gameplay e aí eu mostro o multiplayer de eu tentando destruir. Eu fui destroçado no multiplayer. A galera vai falar, nossa, é ruim demais. Mas, mano, é muito difícil contra os outros. Então, eu vou mostrar esse que vocês viram lá no Fleet Battle, mas amanhã eu mostro momentos do dogfight, que é só 5 contra 5, eu não tenho objetivo nenhum, só destruir os inimigos. E também mostro um pouquinho de Fleet Battle, que aí é o que eu joguei agora, mas mais a galera jogando contra mim. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Star Wars Squadrons. Galera, foi isso que eu pude mostrar aí para vocês. Então, não deixem de comentar o que vocês acharam, se vocês são fãs de Star Wars, se vocês acham que visão de primeira pessoa vai ser muito confusa ou vai ser muito bom. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido e amanhã eu trago mais um pouquinho para vocês acompanharem uma batalha para valer. Valeu, galera. Fui!